TVB, essa é nossa! Assista agora, TVB Esporte! TVB, essa é nossa! Bom juízo, né? Obrigado pela audiência, por você estar aí ligado, sempre sintonizado aqui no TVB Esporte, aqui no Canal 11, e nós, não pode ser diferente, vamos falar de esporte, nós, eu e você, e com o Domingo também, que já está aqui do meu lado, bom dia, Domingo, senhor, bem-vindo à edição de sexta-feira, dia do Livro e Arbítrio. Bom dia, Luiz, bom dia, telespectador, realmente, sexta-feira chegou e já na prensão aí, esperando pelo Jack amanhã. É, pressão em cima do Jack, já não vamos falar, porque o Jack também vive um momento ruim fora de campo, né? No extra-campo ali está complicado, mas vamos começar pela Série A. Tem jogos esse final de semana e vamos ver quem joga e onde joga. Pode soltar a tabela aí. Trigésima quarta rodada no sábado, dia cinco de novembro, às dezessete horas, o clássico Flamengo e Botafogo no Maracanã, e às dezenove e trinta, outro clássico, só que paulista, São Paulo, enfrentando Corinthians. Continuando ainda, no sábado, dia cinco, vinte e uma horas, tem Ponte Preta, a Macaca Campineira recebe o Peixe, né? O Santos no Moisés Lucarelli. Continuando agora, no domingo, dia seis, às cinco da tarde, Palmeiras e Internacional, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Atlético Paranaense, o Santa Cruz recebe o América, já os dois clássicos rebaixados aí, né? E também, dezenove e trinta, Curitiba e Atlético Mineiro, e Chapecoense, clássico catarinense, Chapecoense, enfrentando o Figueirense. E na segunda-feira, claro, o jogo da segunda, o Grêmio aí, ó, que vai fazer a final da Copa do Brasil, recebe o esporte na Arena do Grêmio. Então, aí, alguns clássicos dentro do Campeonato Brasileiro, clássicos regionais, né? São Paulo, Rio, aqui em Santa Catarina também vai ter um clássico aí, né? Dos grandes daqui do estado que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Agora, ainda falando de Série A, olha só, gente, a Arena Corinthians, que há pouco tempo foi construído, né? Para a Copa do Mundo, não faz tanto tempo assim, né? Já tem problema, vamos ver aí. Segundo a Sabes, que a tubulação da empresa no estádio está em perfeito estado. Em fevereiro deste ano, a companhia constatou um aumento no consumo de água, o que sinalizaria um vazamento. Em nota, o Corinthians confirmou a vistoria realizada hoje na Arena e disse que a manutenção preventiva é realizada todos os dias no local. Que coisa, né? Isso aí, bom, a gente ainda vai ver muito disso, porque se construir um estádio a toque de caixa, né? Com orçamento lá em cima, com material lá embaixo, é lógico que as coisas vão acontecer por esse caminho, né? Não tem jeito, né? É, Luiz, e até quero até fazer uma... já ouve um comentário na rede social que a diretoria do Palmeiras se manifestou em ajudar. Com a seguinte nota, temos que cuidar bem do nosso salão de festas. Essa foi boa. E aí, vamos continuar ainda com o esporte aqui e vamos falar de Série B. Agora sim, já nós vamos falar sobre Série B, os jogos que tem. E vou lá do Joinville. Vamos, vamos lá pela tabela aí, pode soltar. Vamos lá, então, 34ª rodada, sexta-feira, hoje, né? Dia 4, 21h30, Vila Nova e Bahia. Aí, no sábado, já teremos às 16h30, o Brasil de Pelotas, enfrentando o Vasco, com o jogo que você assiste ao vivo, às 4h30 da tarde, ao vivo, aqui no Canal 11, na TVBE. Continuando, teremos também pela 34ª rodada, 5h da tarde, Sampaio Correia, enfrentando o nosso tricolor, tricolaço, Sampaio Correia e Joinville, Atlético Goianiense e Goiás, Ceará e Tupi. E às 5h30, o jogo aí, o CRB, enfrentando o Náutico. Continuando ainda, na 34ª rodada também, ainda no sábado, 19h30, teremos Havaí e Paraná. E às 21h, esse jogo que interessa bastante para a gente, Bragantino e Oeste, Luiz. Você vê que joga Sampaio Correia e Joinville, Oeste, Bragantino, todos os jogos chamados de seis pontos, né? Agora, vamos ver como é que vai se comportar o nosso glorioso Juvio Esporte Clube, que vive também um momento ruim fora de campo. E olha só, o zagueiro Heller, o Fabiano Heller, houve um atrito aí com o presidente do clube e parece que não vai continuar, vai ser feita a rescisão dele, já está em negociação com o Náutico, que é o clube de origem dele, por conta, logicamente, dele ter representado o grupo, ter falado. De repente, não sabemos como é que foi o teor da conversa, mas o fato é que ele está sendo dispensado e não vai mais integrar a equipe, o grupo do Juvio Esporte Clube. Ele ficou quatro meses aqui, ficou quatro meses aqui em Joinville, é jogador experiente, teve uma apresentação razoável aqui, Joinville, na minha opinião, né? Ele acreditou mais pela experiência do que como jogador, tecnicamente, já não dá para cobrar muito dele. É um jogador já experiente, já rodado e terminou uma situação ruim, né? Eu acho ruim quando você sai do clube dessa forma. Interessante, Luiz, a gente tem que saber também se durante essa rescisão aí de contrato, ele vai continuar recebendo, porque foi rescindido o contrato, antes do contrato. Ele vai continuar recebendo aí os valores que o Jack sempre pagava a ele. Agora, realmente, contra essa situação, Luiz, é lamentável a atitude do... Todo funcionário tem direito realmente de receber. Mas era o caso de fazer grupinho com jogadores para jogar isso na imprensa? A maneira como isso aí vai refletir dentro do campo para os jogadores, vamos saber, enfrentando aí já talvez o time com o elenco mais fraco do campeonato, que é o Sampaio Correia. E Luiz, e torcedor, a gente sabe disso, temos que ir pela razão também. O Joinville, não vencendo esse jogo lá, está decretado realmente o... Vai ter chance matemática ainda, mas é complicado não vencer o Sampaio Correia lá, Luiz. É, e o Sampaio Correia precisa vencer também, porque ainda tem chance, está na briga. Vai ser um jogo difícil para o Joinville. Logicamente, o Joinville, se você finalizar clube para o clube, a campanha do Joinville é um pouquinho melhor. Então, credenciam o Joinville até uma possibilidade de vencer lá, não com facilidade, porque o Sampaio Correia também não está bem. Ele também está nessa luta aí, brigando, tem uma campanha bem ruim lá. Então, logicamente, a esperança de que o Joinville consiga fazer uma boa apresentação, como fez algumas vezes aqui, mas não venceu, mas conseguir fazer o gol. Seja meio a zero, mas o importante é que seja três pontos, porque aí o Joinville dá um passo largo. Alguns jogadores do Jeque já estão dando esse jogo como decisivo. Já falaram aí em redes sociais, já fizeram comentários de que hoje, perdão, amanhã é uma decisão e o seu Joinville não somar pontos. A derrota, acho que sacramenta. A derrota, sacramenta. Agora, o empate e a vitória ainda dá aquela luz no fim do turno. É jogo difícil e a gente vai, logicamente, na segunda-feira, trazer tudo para você, o que aconteceu, de bom ou de ruim, mas estaremos acompanhando o Joinville Esporte Clube. Agora, essa situação aí do presidente, do Fabiano, com alguns jogadores, veio na pior hora que poderia acontecer, no pior momento, porque agora alguns jogadores, a gente sabe que tem aqueles que têm mais proximidade, aqueles que são mais distanciados no grupo. Se, de repente, ele tem um grupo bom com ele, revolta, né? Isso aqui é um ambiente hostil, um ambiente ruim. Alguns jogadores acabam sendo excluídos ali, são deixados de lado, alguns têm o contato rescindido, no momento que tinha que ter união, no momento que todo mundo tinha que focar o jogo. É lógico, como nós falamos ontem, às vezes dá a conotação de que isso aí foi, né, está sendo feito pelo dinheiro. Ah, não recebi, não vou, né? Como diz o Van Peta, ele finge que me pagam e eu finge que corro, que jogo, né? Então, fica aquela coisa assim, não é que seja sendo falado isso ou que foi colocado isso. Dá a conotação, a impressão que dá da forma que surgiu a coisa, né? Agora, o presidente, onde já se posicionou diante do grupo, por isso que vai pagar no dia 20 de novembro, vai colocar em dia. Agora, gerou essa polêmica e gerou demissões, né? Gerou dispensas ali no elenco e isso é ruim, né? O Fabiano, o Fabiano, ele foi o primeiro da conta, acho que não era o momento para, né, essa bomba aí, né? No momento que o Jovem, ele precisa de forças, ele precisa estar unido para tentar superar a sua limitação, né? Exatamente, aquela história, né, Luiz? Se um trem está começando a ficar desgovernado, a única solução realmente é matar o Magnissa para que os demais passageiros, os que estão aí na frente do trem, não sejam realmente atropelados. Então, é necessário que realmente porte o mal pela raiz. O presidente, no seu entendimento, acho melhor, então, dispensar, como você falou muito bem, agora há pouco a gente não sabe o teor da discussão. O que leva, né, com os ânimos exaltados, de repente, a cobrança, em que tom que foi do Fabiano ao se dirigir, hierarquicamente falando, ao superior maior do Joinville. De repente, se o Johnny não toma, né, o presidente Johnny não toma uma atitude dessa aí, opa, então, se ele cobrou, vou poder cobrar também, vou poder xingar, e tem que ter respeito, né, pelo seu superior. Claro, tem que ter respeito, a hierarquia, e, lógico, o Fabiano, pela sua experiência, ele acho que foi o representante do grupo, né, mas aí, como a gente falou, não sabemos como é que foi, assim, oficialmente a conversa. O fato é que quem manda pode, e quem não manda só obedece, e o presidente está dispensando o jogador. Agora, vamos ver os relacionados, quem é que o Ramon escolheu, o Ramon que tentou colocar pano frio lá, tal, né, não, isso é comum no futebol, é até comum, vamos dizer assim, né, comum, mas não sair para a imprensa, sair aí para todo mundo, o Joinville já vai lá, numa situação delicada, né, os caras já chegaram em crise aqui, vamos aproveitar que eles estão em crise, e vamos atropelar eles aqui no Maranhão, então isso é ruim. Mas vamos ver aí, olha só, está lá a equipe provável, né, quer dizer, o que ele se relacionou, vamos ver até amanhã, se ele define os outros que vão jogar, pode soltar aí a tabela, né, então está aí, vamos lá, Dominho. Goleiros Samuel Pires e Matheus, laterais Diego, Everton Silva, Fernandinho e Reginaldo, zagueiros Darley e Liger, volantes Cadu, Naldo, Tinga, Luiz Menezes, um meia, só um meia, o Juninho, e atacantes Aldair, Claudinho, Eric Luiz, Fernando Viana e Jael. Pode manter a tabela aí, pode manter a tabela, agora assim, os únicos que são titulares absolutos, que a gente sabe que vai julgar, são os zagueiros, Danley e Liger, porque não tem outro, né, são os dois relacionados ali, logicamente teve a baixa do Rafael Donato, mas certeza a dupla de zaga do Erle e Liger, o resto ele ainda vai definir, porque são quatro volantes, né, e os atacantes, enfim, amanhã, dependendo assim disso aí, hoje ele deve definir quem são os outros, ele está fazendo um pouco de mistério aí nessa reta final, e a gente amanhã vai falar no Papo de Arquibancada mais detalhes aí sobre o jogo, porque o jogo acontece amanhã às cinco da tarde, no Maranhão, e é um jogo agora decisivo. O Jair viveu jogos decisivos pela sua necessidade de somar pontos, né, a gente coloca um jogo decisivo, cada jogo era uma decisão, mas agora, até como nós já comentamos, por alguns jogadores também já comentaram isso, tem que matar o Sampaio, para realmente, mesmo como você colocou matematicamente, se tiver chance já fica bem mais difícil, então vamos torcer para que a coisa seja favorável aí ao Jair Vila Esporte Clube. E também tem Série C, é a finalíssima da Série C, entre Guarani e Boa Esporte. Pode soltar a tabela aí? Então está aí você que gosta de acompanhar. Campeonato Brasileiro da Série C, a grande final, o jogo de volta, no sábado, dia 5, às 18h45, em Varginha, o Boa Esporte enfrenta aí o Guarani, o bugre campineiro. Lembrando que a TVB é transmitir ao vivo, logo após o Brasileirão da Série B. Então você vê, tem dois jogos aí, jogados para você acompanhar aqui na TVB. Tem aí o Brasileiro, o Vasco, joga aí. E depois, em seguida, a final da Série C. Esse jogo também que, olha, a Série C, esse ano me surpreendeu, viu? Um nível muito bom. E o Guarani e Boa fazem realmente essa final aí com um bom nível. São times que vão figurar na Série B e tomar, vamos torcer, que esses dois times joguem contra o Joinville. Onde que vem? Que esses dois times joguem contra o Joinville. É verdade. Porque o Joinville ficou na Série B, né? Vamos torcer para que venha o Guarani e venha o Boa Esporte jogar aqui na Arena. E antes da gente chamar aquele intervalo rapidinho, deixa eu falar para você o seguinte. Notebook, se você tem problema com o seu, ele está dando, né? Está falhando, enfim, aquelas coisas que é normal de notebook, não vai em qualquer loja, não. Não vai em qualquer assistência técnica. Vai lá na Notebook Visa, porque eles são especializados em notebooks e com certeza vão dar aquele trato no seu notebook. Porque eles têm um diferencial. Eles recuperam a placa-mãe, que a placa-mãe é caro, né? O valor é um pouco pesado ali para o notebook. Em vez de eles descartarem, como faziam os outros, eles vão lá e, não, vamos consertar aí, vamos dar um jeito nessa placa-mãe. Sabe onde é que fica a Notebook Visa? Fica na rua Anitta Galibaldi, de 1623, sai na telinha, é o telefone, tudo certinho para você. Anota aí, dá uma ligada lá e fala com o Luciano ou fala com o Pedro. Com certeza eles vão te dar toda a assistência também, né? Vão te explicar, vão falar. E lá fica aberto nos sábados de manhã. Então, se você não pode ir durante a semana, vai no sábado até meio-dia, eles estão lá esperando por você, que tem o notebook com problema. E deixa eu lembrar você também das PMJ. Olha só, gente, está chegando o final de ano, o Papai Noel já está aí, dando as calas aí, né? Em algumas lojas, em comércio aí. Por quê? Porque está passando muito rápido o tempo. Então, você não pode perder esse tempo. A PMJ vai fazer aquela festa, show de bola, de premiação de Natal. Então, você vai concorrer a prêmios, show de bola. Vai ser no dia 10, no dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã, você vê as imagens aí das atividades do pessoal que participa, né? Festas, competições. Olha só como é que está a varela aí no dia do sorteio. Então, olha só, tem sorteio de carros, de moto, carros não, carro, né? Carro, moto, geladeira, fogão, ar-condicionado, micro-ondas, forno. Enfim, geladeira. Tem um monte de coisas para você, tudo prêmios bons. E sabe o que você precisa fazer para ganhar? Só ir lá buscar seu ticket e torcer para que você seja o sorteado. Então, até dia 9 de dezembro, você pode pegar o seu ticket na sede da PMJ, e guardar ele bem guardadinho que no outro dia, no dia 10, tem sorteio e você vai estar concorrendo a todos esses prêmios. Está aí a ganhadora do último carro, que legal, né? Você ganha um carro no sorteio é um baita de um presente. As PMJ. O telefone é o 3433-5052. E o pessoal já está se preparando para os Jogos da Amizade. Agora, no próximo feriado, está todo mundo prontinho, vou representar Joinville para os Jogos da Amizade. E vamos torcer para que o pessoal lá traga aí de novo mais um título, né? Então, está aí. Só para você memorizar, dia 10 de dezembro, na Arena Joinville, às 10 horas, sorteio de prêmios, entrega dos tickets do sorteio até o dia 9, né? Dia 16 ao dia 9 de dezembro. E você pode ligar mais uma vez 3433-5052. Vamos fazer aquele break rapidinho e eu já volto. Tem mais coisas do esporte para a gente ver. Vamos sair daí. Brasileirão Série C é a decisão. Quem leva o título? O tradicional Guarani que pode ser o primeiro campeão brasileiro das séries A, B e C ou Boa Esporte que joga em casa e está invicto a 15 partidas. Sábado, 15 para 7 da noite, Boa e Guarani é a super decisão direto de Varginha. Vamos conhecer um novo campeão. Brasileirão Série C TV Brasil Paixão pelo Futebol Brasileirão Série B 2016 Alô, alô Torcida Vascaína Brasil de Pelotas e Vasco é no próximo sábado 4h30 da tarde ao vivo TV Brasil Paixão pelo Futebol